E aí galera, vou postar pra vocês esse skin bacana aqui Que é o personagem do anime Oni Pais, é o Luff Um skin que está muito bacana, esse skin aqui foi feito por uma pessoa com um canal de nome Sex Mods e Skins Vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser conhecer ele, ou ela, não sei Esse é o nome mesmo, então vou estar postando aí, vou deixar aí o link na descrição da pessoa que postou Esse skin aqui, como vocês podem ver aqui, é ele com a roupa de Akatsuki Que eu também adicionei no meu, como membro de gangue lá no meu patch lá de Dragon Ball Z Então, tá aqui ó, um skin muito bem feito, ó a mãozinha dele, bacaninha A roupa, ele de costas, o chapéu dele que tá bacana Quem quiser também, ó, pode estar baixando aí no blog E instalando no seu skin selector Ele já vai prontinho, ó, bem legal Muito legal, ó Don't go, come on, let's finish the game E é isso aí, beleza? Então, galera E é isso aí